Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Nós já trouxemos aqui diversos marteletes perfuradores, rompedores, marteletes combinados e já fizemos testes de diversas marcas e modelos. E hoje é dia de trazer um modelo top da categoria. E não é apenas um martelete combinado que tem o primeiro mandril do mundo a aceitar diversos tipos de broca, mas também vamos testar aqui esse sistema de extrator de pó da Bosch que funciona em conjunto com o martelete. Para quem faz muita utilização desse tipo de ferramenta, está aqui uma dupla imbatível que ajuda muito nas instalações. E nós vamos aproveitar para compartilhar, está tendo algumas promoções de sites como o Amazon, por exemplo. Eu vou deixar os links para vocês também. Aqui eu tenho o modelo GBH187LI da linha Professional da Bosch. Ela já menciona aqui que foi a primeira do mundo a desenvolver esse tipo de mandril. E isso é bem interessante. Eles informam aqui, simplificamos um único mandril que pode ser encaixado em brocas SDS Plus e brocas cilíndricas ou sextavadas para sua vasta gama de aplicações. Isso daqui vai simplificar a vida de todos nós. Este meu kit aqui, ele é o completo. Ele acompanha duas baterias de 18 volts, 4 amperes, um carregador que é o GAL18V40 e também o martelete, a ferramenta. Mas existe também a versão que é apenas o martelete sem bateria e sem carregador para quem já possui esses acessórios. Linha 18 volts, 2.4 joules de força do martelete, RPM de 0 a 980, e isso é muito interessante, a gente já mostrou em outros vídeos. Esse RPM menor dos marteletes favorecem muito diversos tipos de perfuração, por exemplo, em aço e em madeira. Evita superaquecimento e evita queimar os materiais e queimar as brocas, cegando-as. De 0 a 4.350 batidas por minuto, impactos por minuto. Diâmetro máximo para perfuração em concreto, 24 milímetros. Tem uma interface aqui para o usuário na própria ferramenta e também tem a conectividade Bluetooth da Bosch. Luz LED, embreagem de controle de rotação, função cinzelamento, que é para utilizar a talhadeira e a ponteira, conectividade, controle para evitar contra-golpes, isso é muito importante, controle de vibração, também muito importante, velocidade constante, a Bosch informa que mesmo nos serviços mais pesados, o RPM vai se manter constante, ela não vai perder giro. E motor brushless, linha Professional tem um ano de garantia e você registrando pelo aplicativo da Bosch, você pode estender para dois anos de garantia. Então aqui, diâmetro máximo para perfuração em concreto, 24 milímetros, perfuração em madeira, 30 milímetros, perfuração em metais, 13 milímetros. A Bosch é uma marca alemã, situada em diversos países, essa ferramenta é fabricada na China, já essa ferramenta aqui da extração de pó é fabricada na Alemanha. Já vem nessa ótima maleta aqui da Bosch, muito bonita, muito prática. Olha só que bonitona, lacrada, como a gente gosta de receber, né pessoal? Nada disso de vir já com o lacre rompido. Ah, inclusive uma dica para vocês, quando você for tirar essas etiquetas que vêm nas maletas, tome muito cuidado. Eu fui tirar as etiquetas desta maleta aqui, com esse produto que eu já testei aqui no canal, é o tira-cola da Tecbond. Muito bom, remove as colas, adesivos, ele é em spray, só que para esse tipo de plástico aqui, sem chance pessoal. Olha o que aconteceu nessa maleta da Bosch. No que eu apliquei, estava removendo os adesivos e ele danificou totalmente aqui a maleta. Já lavei, passei outros produtos, tentei tirar isso e não sai, tá? Então cuidado, sempre faça um teste numa região mais escondida, antes de fazer essa besteira que eu fiz aqui. Olha que legal, esse kit é bem completo, né pessoal? Olha que lindo o martelete, o carregador, grandão, hein? O carregador aqui da Bosch e as duas baterias de 4 amperes. Preciso fazer a carga dessa e também fazer a carga dessa. Vamos ver se cabe aqui na maleta uma Procore de 8 amperes. Cabe tranquilamente, ainda sobra espaço. Acompanhe o encarte falando para você fazer a conectividade com o aplicativo Be Connected da Bosch, onde você vai poder adicionar a garantia e fazer aqui alguns outros tipos de funções, ativar algumas funções que já estão presentes nessa ferramenta. Manual de instruções, manual do carregador, diversos idiomas, incluindo português. E aqui um outro encarte, dando algumas dicas aqui sobre esse mandril exclusivo aqui da Bosch, que aceita as brocas SDS Plus, as cilíndricas e as hexagonais. Aqui vem as instruções do passo a passo para fazer a substituição das brocas. O carregadorzão, ele é maior do que o outro que eu já possuo aqui. 18 volts, 4 amperes. Então ele já faz um carregamento bem mais rápido. Esse outro aqui que eu já possuo, ele é de 2 amperes. Então esse carregador vai carregar as baterias praticamente na metade do tempo desse daqui. O carregador é bivolt, 50 a 60 hertz, 95 watts. E a saída de 10,8 a 18 volts, corrente de 4 amperes. Dá para você pendurar na parede também. Olha que curioso. Veio uma espécie de uma flanela, um feltro aqui. Será que é para limpar a ferramenta? Nunca vi isso nas ferramentas da Bosch. Curioso. E aqui o danado. Olha que bonito, hein pessoal? Que bonito. Aqui em alto relevo, o modelo da linha Professional, motor brushless. Aqui embaixo o relevo, Bosch Hummer. Aqui sobre as tecnologias embarcadas nessa ferramenta, o controle de kickback e o controle de vibração. Aqui a etiqueta do produto. Este é fabricado na China. E aqui a outra etiqueta que já dá uma base para que a gente possa ver os diâmetros de broca indicado para cada tipo de material. Isso é muito legal já vir na ferramenta. Não adianta estar no manual de instruções que na hora da prática o usuário não sabe onde está o manual. Ele não vai parar para ler o manual. Agora, quando a etiqueta está aqui, facilmente a gente já se identifica. E aqui ele vai mostrar a posição da chave seletora, que é essa daqui. Como você deve operá-la. Se é o modo rotativo, rotativo com impacto. E aqui os materiais. Madeira, metais, tijolo e concreto. É interessante, né? Porque aqui eles mostram do mínimo até o máximo diâmetro. Então, madeiras, no mínimo de 6 milímetros até 30. Para metais, de 6 até 13 milímetros. Tijolos. Nós temos a função de furar, né? Furadeira com impacto, como se fosse. Ele põe aqui de 40 a 68 milímetros. Aqui eu já fiquei curioso. Por que não serra-copo menor de 30 a 25 milímetros? Eu acho que é possível também. Já no concreto, onde nós teremos brocas de 4 até 24 milímetros de diâmetro. A carcaça aqui é toda de plástico. Aqui também de plástico. Essas partes pretas aqui são emborrachadas. Onde a gente tem a pega, né? A empunhadura. Olha que legal. Essa empunhadura aqui, ela é de plástico. E tem esses apliques de borracha também. Isso é bem raro de se ver. Borracha aqui na empunhadura. Aquela alça que gira 360 graus. Então, você pode ajustar na melhor posição que você preferir. Rosca aqui para que ela fique firme. Aqui a gente aperta para colocar o limitador de profundidade. Ele não é graduado, mas ele é metálico. Então, a gente ajusta aqui facilmente para a gente poder fazer perfurações padronizadas. Principalmente quando a gente utiliza buchas. Aqui na frente nós temos a luz LED. Essa parte aqui também é emborrachada. Aqui a parte toda do cabeçote. E aqui nós vamos ter um painel, né? Com algumas instruções bem interessantes. Vou colocar aqui e conectar a minha bateria. Aqui veio janela, né? De 4 amperes. Aqui nós temos 4 terminais de encaixe. Temos também aquele sistema da Bosch que tem uma mola aqui, ó. Para suavizar, diminuir os impactos na bateria. Isso é bem interessante também. Encaixe perfeito. Para soltar também. Dá um toque aqui. Olha só que legal. Já acendeu uma luz. Provavelmente está amarela, porque a bateria já está fraca. Com um LED apenas aparecendo aqui. Inclusive aqui nós vamos ter 5 níveis de bateria. E aqui na bateria nós temos apenas 3. O que certamente vai dar uma precisão maior da carga da bateria através da ferramenta. E aqui também, ó pessoal, acendeu a função alto de automático. A gente pode configurar para a função favorito. Eu já vou ler o manual para a gente entender melhor essas funções. E ele tem aqui também um aviso de temperatura. Provavelmente se ele acender é porque a gente já aqueceu bastante a ferramenta. E é hora de fazer uma pausa para prolongar a vida útil da ferramenta. Aqui na empunhadura a gente já vê o sistema de amortecimento. Isso é muito importante. Quem usa pouquinho, não. Mas quem trabalha bastante tempo com a ferramenta, as ferramentas que não tem isso e as que tem, é uma diferença muito grande no final do dia. Esses impactos no seu braço. Evita vários tipos de lesões aí, tá pessoal? E aqui é a estrela dessa ferramenta. É esse mandril que a Bosch desenvolveu e que ela disse que foi a primeira no mundo a lançar esse tipo de mandril. Aqui nós já temos aqui em inglês dizendo que no sentido anti-horário a gente abre e no sentido horário a gente fecha. Então se eu pego aqui uma talhadeira com encaixe S10 Plus, ela vai funcionar normalmente como qualquer outro encaixe S10 Plus. Travou, aperta o pescocinho, sai facilmente. E agora vamos encaixar uma multi-construction que tem esse encaixe sextavado de 1 quarto de polegada. Você coloca, ele não tem encaixe como S10 Plus. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai roscar aqui como se fosse um mandril convencional. Ó, você vai até dar o aperto. Pronto, a broca está fixa. É muito interessante, hein? Parabéns pra Bosch que trouxe essa inovação. Isso facilita bastante. Não é aquelas perfumarias, né? É de fato uma inovação que ajuda muito. Claro que a gente vai estar limitado aqui, ó, o diâmetro máximo de broca que eu informei lá na caixa do produto. É quando é só um enfeite. Então, pessoal, para brocas cilíndricas, que são essas aqui, por exemplo. Esta é de 10 milímetros. Broca para aço. Então a gente tem esse encaixe cilíndrico. Esse mandril vai permitir brocas de 6 a 10 milímetros. É um range pequeno, mas é o que a gente mais utiliza. Brocas de 6 até 10. Então essa daqui seria o diâmetro máximo que eu consigo colocar... Olha, o diâmetro da borracha é menor que a broca, então ela entra bem justinha, vai evitar que entre poeira dentro do mandril. Ó. Prontinho. Muito bem fixado, hein? Ó o ronco do motor, que legal. Aqui está selecionada a função de furar sem impacto. Controle variável no gatilho. Ó, bem devagarzinho. Velocidade máxima. Martelete é assim, né? A gente está acostumado com as furadeiras que você aciona tudo e ela é bruta. Martelete é assim mesmo. Ele parece delicado, mas ele não tem nada de delicado. Perfura muito melhor que qualquer furadeira de impacto. Olha que legal, ele ativa a segunda velocidade com um certo delay. Alinhamento perfeito da broca. Então, broca de 10 milímetros cilíndrica é o maior diâmetro. Vamos ver o que acontece. Se eu colocar uma broca menor, essa está em polegadas, mas ela tem 4.69 milímetros. Será que ele não dá o aperto? Ah, dá sim, pessoal. São três castanhas aqui no mandril. Então, essas castanhas vão fechar até o menor diâmetro. Não entendi por que no manual fala que é a partir de 6 milímetros. Olha lá. Olha isso. Até essa broca que tem 1 milímetro e meio, o mandril aperta perfeitamente. Totalmente fixada. Então, não entendi por que vem aqui. Amplitude de aperto do mandril de encaixe cilíndricos. De 6 a 10 milímetros. Até a de 1 milímetro, ele vai conseguir apertar aqui. Vamos ver agora o que muda aqui. Esta cor e a indicação da bateria. Vou colocar essa Procora. A Procora, eu já tenho 5 níveis de LED aqui também. Está com 3 níveis acesos. Bateu certinho. Agora ficou verde as luzes. Olha que legal. E os 3 níveis perfeitamente aqui indicados. Isso é muito legal até, porque os LEDs ficam aqui dentro. Então, quando você está operando a ferramenta, você teria que desconectar a bateria para poder checar os LEDs. Aqui, você já tem acesso imediato. E olha a importância desse sistema, que é justamente o Kickback Contro. Imagina que você está perfurando aqui com uma serra-copo na parede e de repente tem um vergalhão de aço lá que você não estava contando com ele. E no alto giro, se não tiver o sistema, pode dar um tranco muito violento nos seus braços. Vou simular o tranco. Olha lá. Ele desativa e dá o alerta vermelho. Bem interessante. E ainda fica piscando o LED aqui para te avisar que ele foi ativado. Aqui o botão para a gente fazer sentido horário e anti-horário. No meio, travado. Você trava o gatilho. É a mesma velocidade, tanto no sentido horário quanto anti-horário. E aqui o botão seletor. A gente aperta o vermelhinho aqui. Eu saio do modo furar sem impacto. Furar com impacto, para utilizar com brocas. Aqui, para liberar o mandril, para que eu possa ajustar a talhadeira. E aqui é o modo para utilizar talhadeiras e ponteiros. Para pequenas demolições, arrancar azulejos e coisas do tipo. Você sabe. Quebrar alvenaria e um pouquinho de concreto. Quando eu falo um pouquinho de concreto, é porque tem gente que abusa desses marteletes pequenos. Quer quebrar um piso todo de concreto. Aí você danifica a ferramenta. Ela é para serviços pontuais, tá pessoal? Para que você tenha uma vida útil grande das ferramentas. Quando o serviço é maior para quebrar concreto, aí você tem que optar pelas ferramentas que são dedicadas a rompedor. Elas não têm a função de furar no giro. De usar brocas, por exemplo. Elas são feitas para aguentar muito mais serviço pesado quebrando concreto. Vou carregar as baterias. Vou ligar aqui o carregador. Acendeu, piscou a luz verde aqui. E aqui nós temos uma outra luz de alerta. Um LED de carga de bateria. 4 amperes. No máximo, vai levar uma hora. Porque o carregador tem 4 amperes. Vou medir o tempo. Agora são 16h30. Vamos ver se leva até uma hora. Pessoal, carregou completamente em menos de 50 minutos, tá? Agora está o verde completamente aceso. E eu vou carregar a segunda bateria. Prontinho. Uma carregada e a segunda em carregamento. Iniciar os testes com uma broca de 8mm. Broca em caixa S10 Plus. Função perfurar com impacto. Concretinho macio. Agora com uma broca de 12mm. Arrebentou a parte de baixo. Ah pessoal, comecei aqui um teste de bateria, tá? É a bateria que acompanha de 4 amperes. Totalmente carregada. Ó, todos os LEDs acesos. Assim como aqui também, ó. Os 3 LEDs aqui e aqui os 5 LEDs. Agora a broca de 8mm concreto usinado. Esse sim é bem duro e com britas. Eu aperto o gatilho no máximo. Ela começa mais devagar e depois ela acelera. Vai muito fácil. No final ela perdeu um pouquinho de rotação, sim. Ó, até desligou aqui. Sentido anti-horário. É pessoal, o vacilão do Fernando ainda não percebeu que ele tá fazendo errada a perfuração. Ele não pode chunchar a ferramenta até o limite final da broca. Ele tem que respeitar, perfurar até onde tem as espirais da broca. Que é justamente onde ela faz a extração do pó. E essa broca aí, além disso, ela tem um gargalo maior depois que termina as espirais da broca. Tá errado, Fernando? Vamos ver quanto tempo leva pra ele se dar conta disso. Não sei dizer por que que ela parou aqui no final. Vamos colocar a broca maior. Broca de 12mm. Pra que fazer isso? Pra que furar até encostar o mandril no concreto? Aqui foi perfeito. Broca maior foi melhor do que na menor. Vamos aumentar aquele furo da broca menor. Perfeito também, sem dificuldade alguma. A ferramenta tem essa parte de borracha no mandril pra evitar entrar poeira e você soca o mandril até encostar em tudo. Aqui na ferramenta, baixou dois LEDs. Vamos ver na bateria. Na bateria, baixou um LED. Vamos ver se consegue furar uma pedra. É um paralelipípedo. Broca de 8mm. Quando chega no final aqui, ela desliga mesmo, tá? Graças a Deus que desliga. Você tava querendo o quê? Furar o granito, a pedra aí com o mandril de borracha? Furou tranquilamente. Eu vou colocar uma broca maior, mais comprida pra gente ver. É que quando chega aqui, ó, no final da broca do curso, provavelmente força muito mais a ferramenta. Por isso que ela desliga. Aê, palmas pra ele. Ele é meio lerdinho, pessoal, mas ele aprende. Quer saber? Vamos extrapolar. Vou testar essa SDS Plus 5X de 14mm de diâmetro. Ela tem 160mm, 100mm de perfuração útil. Essa daqui, pessoal, é aquela broca que você pode perfurar concreto com vergalhão de aço. Vamos testar. Ah, inclusive, ó, muita gente não sabe, tá? Encaixes SDS Plus é bom você lubrificar sempre que for utilizar. Nesses dois rebaixos aqui, e você mantém lubrificado. Aumenta a vida útil e evita ficar travando quando você faz o encaixe no mandril. Estava no sentido anti-horário. Sensacional, pessoal. Com muita facilidade, uma broca de 14mm na pedra, que é muito mais duro que concreto, perfurou sem dificuldade alguma. Excelente. Tanto o martelete quanto a broca, não faltou desempenho. E deu pra gente comprovar que era isso mesmo. A broca menor de 8mm, ela tava fazendo o martelete desligar porque eu estava forçando, além dessa parte do diâmetro da broca. Então não tem como, né? Entrava em atrito aqui, ó, esse pescocinho. Já que foi muito fácil com a de 14, vamos fazer agora com uma de 20mm. Vamos ver se ele dá conta. A diferença é significativa, né, pessoal? Olha aqui. Vamos com essa agora. E uma coisa muito legal no martelete é que você não precisa fazer força, nada de sofrer, tá? Vou mostrar pra vocês uma broca enorme desta, perfurando uma pedra sem força alguma. Essa broca aqui é um desafio, hein, pessoal? Tá perfurando muito bem, olha aqui. Só que é lógico, obviamente, é mais lento do que na outra de 14mm. Mas olha que incrível. Vamos concluir. O legal é que sem fazer esforço, sem se cansar. Atravessamos a pedra de paralelepípedo. Olha, a bateria está com dois LEDs aqui acesos na ferramenta e um LED aceso na bateria. Eu até estou achando que está consumindo rápido. Eu acredito que porque a bateria é nova e foi a primeira carga. A gente vai ver nas próximas recargas se ela vai render mais. Agora vamos para o aspirador sem fio. Esse daqui é o modelo GDE18V16. E uma coisa bem legal, ele trabalha com filtro EPA. Funciona com 18V, para brocas de 4 até 16mm, filtro EPA. E ele tem a função de ligar automaticamente quando você inicia o martelete. Isso é genial. Liga e desliga. Vamos ver se é isso mesmo que eu estou pensando. Aqui também nós teremos um ano de garantia. Vou ver se dá para estender para dois anos no aplicativo. Acredito que sim. Então é isso mesmo. O pessoal aqui já fala, tá? Que ele liga automaticamente e desliga automaticamente, junto com o martelete, com um retardo de dois segundos. Desligou o martelete, dois segundos depois ele desliga. Indicador da capacidade de aspiração, filtro EPA. Um alvo aqui para as brocas. Aceita brocas de 4 a 16mm de diâmetro. Brocas com até 165mm de comprimento. Só que a profundidade máxima de perfuração com o dispositivo aspirador é para brocas de até 100mm de profundidade. Peso dele 1,2 kg. Compatível com os modelos GBH18V24, GBH18V26, 18V26F, 18V28C, 18V28CF. Não consta GBH187LI. Eu acho que funciona. Talvez esse daqui, por ser um modelo novo, ainda não constava nessa relação. Ferramenta fabricada na Alemanha e acessórios na China. Produto lacrado, como a gente gosta. Vamos abrir. Manual de instruções. Ó, vem português também, pessoal. Interessante. Na caixa não tem, mas no manual tem. Olha que acessório interessante, né? Que bacana. É uma peça plástica. Aqui a gente tem um visorzinho de acrílico. Dá para ver o filtro lá dentro. Aqui a gente remove o filtro. Olha que legal. Dá para ver os parafusos aqui nesse plástico, nesse acrílico, né? Olha que bacana. Ó, isso aqui não é papel. É uma espécie plástica desse filtro. Isso é bem legal. Aí lá dentro nós temos uma telinha também de metal. Aqui o botão para a gente ajustar. Ó, tem uma mola. Ele volta sozinho. Solta aqui e ele trava. Ó. Aqui também um outro ajuste para limitar. Aqui dentro, ó, tem um duto. É uma espécie de um silicone com um fio de cobre, aparentemente, tá? Que faz essa sanfona. E aqui os acessórios que falam, né? Aqui vem a etiqueta, ó, fabricado na Alemanha. E provavelmente esses acessórios aqui que vêm da China. Aqui nós temos, ó, as cerdas que vão evitar do pó se espalhar. Aqui que vai passar a broca. Ah, são dois acessórios diferentes. Ai, que engraçado. É. Vou ler os manuais para a gente ver como é que funciona isso. Aqui vem, ó, 3,16, 5 oitavos. E aqui 4,16 milímetros. 3,16, 5 oitavos. E mais nada. Então vamos matar a curiosidade. Claro que ele vai servir aqui, né? Ó, já vi que tem arranhura aqui. Então, a gente encaixa. Pronto. Muito fácil. Olha isso. Já tá encaixado. Ele vai se utilizar da mesma bateria que tá aqui no martelete. Tá vendo? Liga automático. E desliga automaticamente. Com aquele retardo de 2 segundos. Deixa eu tirar a função impacto do martelete. Que dá pra gente ouvir melhor, ó. Que legal, hein, gente? Que legal. Isso é sensacional. É genial. Claro, a ferramenta fica grande. Certamente um pouco mais pesada. Mas a produtividade, além de limpar o ambiente, né? Não fazer sujeira quando você tá fazendo dentro de um imóvel de um cliente que está morando, uma loja comercial, um escritório. Além de não fazer a sujeira, vai facilitar muito as perfurações. E aqui nós vamos encaixar esse dispositivo. Ah, é assim, ó. Aqui tem a mira da broca, né? Olha como é que ele fica aqui. Dá pra retrair, ó. Completamente. Até encostar no mandril. Algumas dicas importantes. Primeiro, que o sabe-tudo pegou no meu pé e com uma certa razão. Só que, ó, tá aqui. Não danificou nada não, tá, pessoal? Foi só poeira. Ele tinha razão, mas ele pega muito no meu pé. Dicas importantes. Já li todos os manuais. Então, uma coisa, pessoal. Esse encaixe aqui, ó, para brocas cilíndricas, que eu mostrei, que a gente aperta aqui como se fosse um mandril tradicional, você só pode utilizar na função sem impacto. No manual deixa bem claro. Se você utilizar aqui em qualquer uma das funções com impacto, você vai quebrar as castanhas aqui do mandril e pode danificar também a sua broca. Principalmente é para não danificar o seu mandril. Então, por exemplo, a gente não pode utilizar as brocas multi-construction aqui para furar alvenaria, concreto e pedras. Só pode utilizar as cilíndricas para perfurar sem impacto, metais, madeiras e plásticos. Mesmo assim, esse mandril é sensacional, porque evita a gente ter que utilizar um mandril desse daqui, que além de ser esse modelo antigo, que a gente precisa utilizar chave para apertar e para soltar, aí ele tem que ter esse encaixe aqui, SDS Plus. Ele se torna, assim, uma adaptação, uma improvisação. Esse modelo aqui já vem completo, vai fazer tudo o que esse aqui faz, junto com um martelete convencional. Outra coisa que faltou mostrar para vocês aqui, nós temos aquela função alto, então ele faz aquela velocidade, que ele tem dois estágios e ele vai até a velocidade máxima. E quando eu coloco no favorito, você pode controlar para ter um RPM menor. Está vendo aqui? Ele está em duas velocidades, mas a velocidade máxima está menor do que no modo alto. E eu posso configurar isso no aplicativo. Eu já configurei no meu aplicativo, eu coloquei numa velocidade intermediária, média. Eu posso pôr para máxima ou para mínima. Outra informação interessante, sim, você pode adicionar um ano de garantia grátis aqui no martelete, e também no modo aqui de aspiração de pó. Ali ele não tem conectividade, bluetooth, mas ele tem o QR Code para você escanear. Já fiz isso, dá certo para as duas. Inclusive, quando você entra com o código desse kit completo, já entra também o carregador e as baterias, para a garantia adicional. Ah, isso daqui é interessante eu mostrar para o Sabe Tudo. No manual vem algo que eu já falei várias vezes. Não feche o mandril ligando a ferramenta elétrica. E do outro lado da página está falando também, não abra o mandril. Sempre que eu mostrei nos vídeos, que você deve fazer aqui apertar e soltar as brocas manualmente, dando aperto manualmente, o Sabe Tudo sempre aparece para falar que, imagina, Fernando, é só segurar aqui e ligar o motor da ferramenta. É errado, pessoal. Você pode se machucar e pode também danificar o mandril. Papo de Nutella, Fernanda. Eu sempre fiz isso, nunca tive problema nenhum. E daí? Se você fez isso a vida inteira e nunca deu errado, não quer dizer que você está certo. Eu também, quando era adolescente, andei de moto um montão sem usar capacete. Nunca aconteceu nada. Quer dizer que eu estava certo? Claro que não. Ó, pessoal, aqui uma outra informação, tá? Eu mostrei para vocês que o mandril comporta, sim, brocas menores do que 6 milímetros, até de 1 milímetro. Só que no manual eles estão reforçando essa informação, tá? Que é para você utilizar exclusivamente brocas, que eles chamam de acessórios, com encaixe de 6 a 10 milímetros. O porquê disso eu não sei, mas está aqui a recomendação. Tem que chamar ele de sistema de aspiração. É o nome dele. E agora aqui, sobre o sistema de aspiração da Bosch, eu vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes também. Quando a gente acopla, está vendo que com essa bateria de 4 amperes, agora ele ficou desnivelado. Sem ele, o martelete fica perfeitamente nivelado. Isso com essa bateria de 4 amperes. Com uma de 5 amperes, também fica nivelado, porque ela tem as mesmas medidas externas da de 4. Agora, se eu coloco a Procore de 8 amperes, ele já fica desnivelado. Sem a broca, pelo menos, não está caindo, mas já fica desnivelado. E com o sistema de aspiração, é o que eu mostrei, as de 4 e as de 5. Não tem problema nenhum, porque dá para a gente apoiar aqui, então isso não incomoda. E já a Procore de 8 amperes vai encaixar perfeitamente e vai deixar tudo nivelado. A de 12 amperes já vai dar esse desequilíbrio aqui. Aquela bateria de 4 amperes que nós fizemos os testes, ela esgotou até um LED. Eu já coloquei ali para carregar. Ela já carregou, já está completa. Então, eu vou utilizar novamente ela para ver se a gente consegue ter um desempenho melhor na segunda recarga. E a outra, eu vou deixá-la de lado aqui para eu não misturar. Sobre esse dispositivo aqui que a Bosch chama de coletor de pó, a mira da broca, eu, sinceramente, não consegui entender quando eu devo utilizar este e quando eu devo utilizar este. A única diferença que eu percebi é que este modelo aqui, ele vai ficar um pouco mais para trás. Na hora que eu encaixar este aqui, ele fica um pouco mais recuado do que este outro. Por que ficou difícil de entender? Porque vem aqui, mudar o visor do pó. Tem que substituir o visor do pó em função da bucha e o diâmetro de perfuração. Bucha que a gente conhece é aquela que vai no furo, na parede. Só que aí ele fala, visor do pó 1 e 2, são esses dois aqui. Visor do pó 1 para uma bucha substituível SDS Plus, 4,16 milímetros de diâmetro. E o visor de pó 2 para uma bucha fixa SDS Plus, 4,16 milímetros de diâmetro. As medidas são as mesmas. Mas a única coisa que muda do 1 para o 2 é que ele fala bucha substituível SDS Plus e bucha fixa SDS Plus. Se você souber o que quer dizer isso, deixa aí nos comentários para ajudar a gente. Eu não sei. Os diâmetros aqui são iguais dos dois, aqui também das cerdas. Só muda isso que eu falei. Um fica mais para trás e o outro fica mais para frente. Outra informação do manual é que o dispositivo de aspiração só pode ser utilizado para alvenaria. Alvenaria, pedras, tijolo, bloco, concreto. Você não pode utilizar ele para aspirar perfurações em madeira e nem em plástico. Eu vou pegar essa broca de 14 milímetros, que é aquela mesma que a gente já furou. E aqui é a forma correta de colocar a broca no dispositivo. Passo 1 e passo 2. Então eu venho com a broca, faço isso e aí depois eu encaixo aqui no mandril. Pronto. Outra informação do manual. Você não pode fazer assim, deixar alinhado com a broca para dentro e nem mesmo com a broca para fora. Tem que deixar assim, faceada com o dispositivo. Caso contrário, ele não vai coletar perfeitamente o pó. Então na hora que aqui tocar na parede, automaticamente a gente vai fazendo a perfuração. E aqui a gente controla quanto que a gente quer de comprimento aqui da perfuração. Aqui está no limite ou eu posso aumentar a profundidade. Outra informação importante do manual. Quando você for guardar o dispositivo de aspiração, guarde sempre com essa extensão aberta e não com ela retraída. Neste caso aqui, você encurta a vida útil da mola. Deixe ela sempre sem carga para guardar. E sobre o filtro EPA? No manual fala para você não utilizar nem ar comprimido e nem água para limpá-lo. Apenas bater lá no seu cesto de lixo ou no máximo passar um pincel. Chega de papo. Vamos lá fazer a perfuração no mesmo concreto usinado agora com aspiração. Vamos ver se ele só remove o pó ou se ele também facilita a perfuração. Isso porque eu já testei aqui esse tipo de broca que eu apelidei de chupa pó. Aqui você precisa utilizar um aspirador de pó convencional. Você necessita desse aspirador adicional. Só que neste caso aqui ele faz a extração do pó diretamente pela broca. Então no que ele vai perfurando ele já vai eliminando toda a poeira. Isso faz com que além de você perfurar e não ter sujeira de pó você perfura com muito maior rapidez. E é impressionante como que aspirar o pó facilita a perfuração. Já neste caso aqui eu não sei se ele vai fazer o mesmo desempenho. Vamos descobrir isso na prática. Então aqui é onde a gente fez as perfurações sem o extrator de pó. Vamos fazer aqui. A gente tem que ver também tem diferenças, né? Quando eu perfuro assim para baixo quando eu perfuro assim de frente e quando eu perfuro teto, por exemplo. sensacional pessoal deu para perceber foi mais rápido não caiu pó nenhum aqui ficou um pouquinho de pó dentro aqui do buraco mas sensacional sensacional mesmo. Agora vamos fazer um assim de frente para a gente ver se muda alguma coisa. olha a eficiência é muito boa eu fui observando que o aspirador aqui porque aqui está aspirando ele estava puxando sujeira desse furo aqui deu para eu ver aqui por cima as partículas entrando e diferente do outro primeiro furo aqui na hora de fazer a retirada da broca eu liguei também o martelete no sentido anti-horário e fazendo isso o aspirador funciona novamente então ele suga não fica aquela poeira que ficou ali em cima dentro do furo sensacional e a eficiência aumenta totalmente pessoal porque já vai removendo o pó e vai aliviando o trabalho da broca então tudo indica que ele faz o mesmo efeito daquela broca chupa pó aqui como tinha ficado a pedra com o pó sem o sistema aí de aspiração olha quanta sujeira vou fazer um furo na pedra eu vou deixar limpinho para a gente saber que não tem pó nenhum e ver tudo que vai ser removido com o sistema de aspiração então vamos lá fantástico pessoal é muito rápido fica limpinho até mesmo nessa posição para baixo ele aspira completamente olha lá dentro ficou um pouquinho de pó só mas nem se compara na perfuração sem o sistema de extração já já vou fazer mais teste com o dispositivo de aspiração mas agora eu vou testar a serra copa aqui nesse concreto essa é de 65 milímetros como ela não é diamantada eu posso utilizar com impacto ou sem impacto encaixe S10 Plus vou colocar com impacto então eu vou colocar Vamos lá. É, essa broca aqui não está fixando direito, ela acabou atrapalhando um pouco a perfuração. Ela é fixa aqui com parafuso Allen, apertei o máximo possível, a danada escapa. Mas perfurou muito bem. Esse daqui é um concreto com britas, tá pessoal? Todas as perfurações mais o sistema de aspiração de pó consumiram dois LEDs da bateria. Usar a talhadeira e um ponteiro. Aquela função de giro livre, para ajustar aqui a talhadeira onde você quer. Função agora no martelete, ela não gira mais. Deu nem graça. Vamos lá. 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 Quanto menor força põe, mais fácil ele quebra. Excelente, viu? Continua aqui com os dois LEDs da bateria. É muito legal isso daqui, pessoal. Achei sensacional. Algumas considerações. Vocês viram no vídeo, e eu vi quando eu fui editar. Logo que iniciou as perfurações, acaba saindo um pouco de sujeira, né? Da pedra ou do concreto. Bem no início da perfuração. Depois não. Então, não é totalmente zero pó, mas, meu Deus, acho que é 98% que ele elimina. De tudo que vocês viram que eu utilizei, como é que chama, amor? O sistema de aspiração de pó da Bosch. Vamos ver como é que fica o pó aqui dentro. A gente remove aqui. Olha, tá limpinho. Só lá dentro é que fica um pouco da poeira ali no duto. Mas, ó, a carcaça aqui limpinha. Olha que legal, pessoal. A gente não precisa fazer nada. Já tem essa parte aberta. É só realmente ir lá na lata de lixo. E, ó, você remove. Olha só, pessoal. É muito eficiente, muito bom. E aí, depois, a gente pode tirar aqui o filtro EPA. Passar uma escovinha, um pincel e pronto. Coloca de novo para trabalhar. Tá prontinho para trabalhar de novo. Muito, muito, muito bom. Gostei. Essa serra-copo que eu utilizei para perfuração de concreto. A serra-copo, ela pode ser utilizada para concreto. Só que na Bosch, nesse martelete da Bosch. Nesse etiqueta aqui. Quando a gente fala em concreto, ela não menciona a serra-copo no concreto, tá? Então, ela aqui não está recomendando utilizar a serra-copo em concreto. E nós tivemos o inconveniente, que essa broca aqui, ela soltou. Acabou prejudicando um pouco a perfuração também. E eu reparei que ela perdia rotação. E eu não entendi se foi por causa da broca, que estava atrapalhando. Porque se a broca não está girando, ela está solta. Ela trava no concreto e não deixa a ferramenta trabalhar. De toda forma, conseguimos fazer a perfuração. Ela levou um pouquinho mais de tempo do que eu estou acostumado. Talhadeira, eu utilizei esta curta aqui. Se saiu muito bem. E me surpreendeu o desempenho desse martelete aqui, usando a talhadeira. Ela picotou aquele concreto. Tudo bem, não é um concreto super duro, mas é um concreto duro. Já fiz vários testes com peças iguais àquelas. Não cortam com tanta facilidade. Então, eu gostei bastante. Não sei se por causa da ferramenta, ou se por causa que essa talhadeira é mais curta. Talvez essa maior, que eu costumo utilizar, absorva um pouco do impacto e diminua um pouco da força. E eu não usei essa, porque essa daqui já está cega. Totalmente cega. E eu estava pesquisando para comprar uma talhadeira nova, e eu descobri que tem uma da Bosch que é auto-afiável. Eu não sabia que existia, pessoal. Não é novidade, mas eu desconhecia. Eu vou deixar, inclusive, o link para vocês aqui, também fixado no primeiro comentário. Inclusive, eles mencionam que você pode utilizar para pedras. E pedra foi o que cegou essa talhadeira. Eu vou comprar uma para testar. Outra coisa interessante que eu acabei descobrindo nessas pesquisas, esse encaixe, SDS Plus e o SDS Max, que é para marteletes maiores, é uma invenção da Bosch antes de eu nascer. A Bosch desenvolveu o sistema SDS Plus e SDS Max em 1975. E a maioria de nós aqui só fomos descobrir isso recentemente, há poucos anos atrás. Que curioso, pessoal. Eu liguei só para mostrar para vocês que essa bateria na segunda carga, ela foi até dois LEDs. Só que nessa última acionada que eu dei, ela acabou de reduzir aqui para um LED de carga. A boa notícia é que vem duas baterias no kit e o carregador rápido de 4 amperes. Mas se você puder ter baterias de 5 amperes ou a Procore, é bem legal, bem interessante. Pessoal, eu vou passar os preços para vocês. Só que está meio que uma loucura. Está tendo essa promoção aí da Amazon Prime, algumas promoções de outros sites também. E tem preços que estão subindo ou baixando. Eu vou dar referência do que nós colhemos aqui no momento dessa gravação. Encontramos pela Amazon. Só o martelete, sem as baterias, sem o carregador, está sendo vendido por R$ 1.898,40. Mas você aplicando o cupom, que é FERRAMENTA20, ele cai para R$ 1.518,72. É um excelente desconto só para o martelete, tá? Já o sistema de aspiração de pó, o melhor preço que nós encontramos foi no Mercado Livre por R$ 1.249,00. Vou deixar fixado o link aqui também no primeiro comentário. E o kit completo do martelete, as duas baterias e o carregador e a maleta, igual esse aqui que eu mostrei para vocês, está sendo vendido na Amazon por R$ 3.843,84. E utilizando o cupom de desconto FERRAMENTA20, ele cai para R$ 3.075,00. Vou deixar também os links da loja do mecânico Imagalu. Encontramos por R$ 3.199,90 na loja do mecânico e R$ 3.399,00 na Magazine Luiza. Lembrando que esse preço promocional da Amazon, esse cupom de desconto, me parece que ele é até o dia 21 de julho de 2024. Eu tenho muitos testes para fazer ainda com esse equipamento. Eu quero perfurar aço, serra copo na chapa de aço. Eu quero perfurar madeira com diversos tipos de broca. Eu quero usar o sistema aqui de aspiração de pó, perfurando o teto, que eu tenho mais luminária para instalar. Eu quero ver se ele consegue tirar boa parte do pó, ou se vai cair muito pó em cima da minha mesa do escritório. Então eu resolvi, eu vou encerrar por aqui esse vídeo. E eu gostaria que você deixasse as dúvidas, o que mais você gostaria de saber sobre esse conjunto de equipamento. Aí nesse próximo vídeo que eu quero fazer logo em breve, assim que possível, eu já esclareço essas dúvidas de vocês. Vamos combinar assim? E eu quero fazer uma coisa a mais também. Eu separei aqui dois joguinhos de brocas que eu vou sortear para vocês, tá? Então aqui eu tenho brocas para encaixe SDS Plus. Esse modelo que eu testei aí, que é em X. Uma de 20 milímetros e uma de 14 milímetros. E nesse outro kit aqui, eu coloquei uma broca Multi Construction de 10 milímetros. Essa daquele modelo Expert, que é a que eu mais gostei. E aqui eu tenho um estojinho com brocas para aço, perfuração de aço. HSSG de 10 milímetros. Um sortudo ganha isso, outro sortudo ganha isso. Se você tiver interesse, porque não adianta você ganhar brocas para martelete, se você não tem martelete. Aí você deixa no comentário, quero SDS Plus ou quero brocas cilíndricas. E aí quando eu for sortear, eu já sei. Eu só vou sortear quem deixou essas palavras. Para saber quem ganha esse e quem ganha esse. Mas não esqueça de deixar as suas sugestões para o nosso próximo vídeo. Aí assim que eu fizer aquele vídeo, eu descubro quem são os dois sortudos que vão levar essas brocas para casa. Combinado assim, pessoal? Muito obrigado, viu, pelo prestígio ao nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí